Música Senhores telespectadores, novamente que estamos na nossa mesa de barca na TV Galega Imagem da Cidade Trazendo o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade O programa de hoje que vocês vão ver, vão falar sobre indústria, vão falar sobre política, sobre administração pública Porque o nosso convidado de hoje é Paulo Gouveia da Costa Tudo bem Paulo? Tudo bem, boa noite Vamos ter, você tem uma vida intensa, com programação é pouco, tem que fazer uma novela Você não é Blumenauense de nascimento, né? De nascimento não, não, sou Blumenauense adotivo 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 Você nasceu? Eu nasci em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul Cachoeira do Sul parece que aquele pessoa nasce, cresce um pouco e se manda para Santa Catarina É verdade Se bem eu tinha um amigo que era de lá, o Adorado Streck, que já faleceu Que era da Rádio Guaíba também, né? E nós estávamos junto na Adorado Streck E ele era de Cachoeira, mas ele não saiu do Rio Grande, né? Ele foi deputado federal também pelo Rio Grande e tal, né? E temos o Pedro Lopes aí, que foi presidente da CBF, né? Que também é de lá Tem um nome conhecido nacionalmente aí que é o Alexandre Garcia Também, né? É de Cachoeira Esse meu amigo Foi inclusive colega de aula do meu irmão Criou um vínculo A gente estava muito bem, até porque eu estava em Brasília Ele também, né? É Aqui em Blumenau, acho que dava de fazer uma associação dos ex-habitantes Porque tinha no Banco Sul Brasileiro, tinha acho que o gerente, subgerente Era do Cachoeira do Sul, né? Acho que um trazia o outro, né? É, então, é isso aí Mas tinha mais também Acho que na Figueiras tinha um que era diretor da Figueiras aqui também Que vendia tratores da Atamena, de Cachoeira do Sul É, os santuarenses eram muito solidários Eu acho que veio um para cá e o resto... É quase como na Itália, meu avô era na cidade de Lucca Aí eu fui visitar a cidade do meu avô E contei, eu sou brasileiro e tal, meu avô Ele disse, a nossa cidade é muito bonita, né? Mas só que o pessoal vai todo mundo embora Quando Cristóvão Colombo descobriu a minha, já encontrou gente de Lucca E o italiano tem esse espírito meio de cincada, né? E o gaúcho também tem? O gaúcho tem Os gaúchos saíram aí pelo oeste, foram até o Paraná, o Amazônia Hoje tu encontra lá na Amazônia Esses grandes produtores do agronegócio lá Do sul do Pará, daquelas regiões lá Tudo cheio de caí E lá em Roraima, Rondônia, cheio de gaúchos Mas vou te contar uma, né? Meu pai foi expedicionário E aí, quando completou 50 anos, no final da guerra Eu fui à Itália, levei ele e fomos na Pistóia Aí estava falando, onde era o túmulo dos soldados Tinha uma homenagem do, acho que do Fernando Henrique Cardoso Do Collor, mas o governo não tomou nem providência nenhuma Para comemorar nada E aí tinha o nome das pessoas, que foram enterradas lá Quando a gente sai do cemitério de antigamente Olho para o direito assim Churrascaria do gaúcho Aí fui saber o que era Diz que era o sargento que ficou lá tomando conta do cemitério Casou com uma italiana E botou uma churrascaria lá Mas já tinha falecido Estilo gaúcho É, já tinha falecido Mas achou mais carinho Até que pistóia É verdade É, mas vamos agora A tua infância, então Você nasceu, cresceu em Caxias do Sul Ou saiu logo? Não, não confunda É Caxias Caxoelha Caxoelha do supernão Supernão, perdão É Você não é de cemitério italiano Você não é de português Fiz o antigo ginásio Comecei a fazer o antigo clássico Depois, quando fui para fazer o terceiro ano Aí tinha que me preparar para vestibular Aí já fui para Porto Alegre Aí fui estudar em Porto Alegre Estudei lá E entrei no curso de direito da PUC Pontifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul Me meti na política estudantil Aí que começou o negócio de política E foi lá Aí fui Virei, mexei Com o diretor da academia E acabei presidente da União Estadual dos Estudantes Que virou na carácia Que aliás, foi um grande erro da ditadura militar Que acabou com o movimento estudantil Porque o berço do político era o estudantil Na verdade, Pimpão Eles tentaram corrigir um erro Fizeram uma coisa muito certa E depois não deram continuidade Eu quando me elegi presidente da União Estadual dos Estudantes Aí deram uma coisa meio controversa Porque até então a eleição era indireta Através dos diretórios centrais dos estudantes E aquilo havia um controle na época da esquerda Do movimento estudantil E o então, falei em controverso, super controverso O ministro Flávio Suplicy de Lacerda Tinha sido reitor da Universidade Federal do Paraná Ele que era o ministro da Educação Criou um troço genial Manteve os diretórios Só mudou o nome de União para Diretório Estadual dos Estudantes E só que o voto passou a ser obrigatório Era o voto direto de todos os estudantes matriculados É, que é o certo, né? Com obrigatoriedade O voto sobre pena de perder um ano Se não votasse, perdi o ano O que aconteceu? Lá no Rio Grande do Sul foi um sucesso extraordinário Tinha, em geral, candidatura única do pessoal da esquerda E aí, de repente, o meu grupo lá me lançou candidato Fizendo campanha, eu passei em todas as salas de aulas De cursos superiores no entorno anterior do Rio Grande do Sul Só em Porto Alegre não deu para fazer isso Lá eles fizeram debates Debates assim, juntava mil e tantos estudantes Num ginásio daqueles lá E os dois candidatos debatendo E a plateia quebrando o pau E ganhei a eleição no voto Quer dizer, por que se perdia? Se perdia porque o nosso pessoal não participava Esse é como o relato do condomínio, né? É, o relato do condomínio O cara não vai, tá bom É democrático, tá lá Ele reclama depois Depois fica esse reservo direito de falar mal Que for eleito Mas foi pena que não deram continuidade a isso Eu fui o único eleito nessas condições Que ganhou, que não era de esquerda Não sei se... É, porque era, vamos dizer, ali começava O rapaz começava a fazer discurso e tal E convenceu seus colegas Isso, e aprendia Isso aprendia como liderança política Não foi muito boa para a minha formação jurídica Que podia ter sido melhor Mas eu me vi, assim, muito envolvido naquele troço E existia muito tempo a concluir Fez o nome do AP, bonitinho Com aquele bonitinho Professores espetaculares, né? Paulo Brossal de Sousa Pinto A turma de professores lá do Rio de Janeiro Era fantástico E alguns ficaram meus amigos O Rio de Janeiro tem que tirar o champéu Essa questão do ensino e do universitário A formação política É fora de série no Brasil Você estiver ali com aquelas guerras com o argentino E outra coisa interessante Para botar mais uma peça nessa coisa Que eu acho que falta Ainda falta hoje É uma coisa também que eles inventaram Que é aquela educação moral e cívica Que depois, no outro nível No nível superior Era estudo dos problemas brasileiros Eu fui, eu dei um monte de palestras lá Nessa época já estava longe Porque depois, quando terminei o curso de Direito Fiquei uns dois anos ainda em Porto Alegre Piquei a mula Fui para São Paulo Fazer minha pós-graduação lá na USP O tradicional Argo de São Francisco A faculdade de Direito lá de São Francisco A primeira ou segunda controvérsia Qual é a primeira, a mais antiga Faculdade de Direito do Brasil O pessoal de Pernambuco diz que é a deles Que é a de Recife Mas os paulistas dizem E exibem o fato de que Já na minha época falavam que Quinze presidentes da República Tinham estudado lá Então Eu fui para lá Fiz mestrado Quase fiz o doutorado Lá estava quase pronto Para terminar o doutorado Mas aí recebi um convite Para estudar nos Estados Unidos Relações Internacionais Fiquei um ano nos Estados Unidos E dos Estados Unidos Vim para Santa Catarina Olha só Vim para a Lumenau Então acho que vamos fazer até uma pausa No nosso programa agora Para rodarmos comerciais Já que o Paulo Nem vão falar sobre os Estados Unidos Não vão falar sobre os Estados Unidos Quer comentar agora? Não, não, passa Não, não, passa Vamos bom pulo Isso aí Mas foi sensacional Acredito Acredito Relações Internacionais Porque eles O americano inventou marketing Ele sabe usar o marketing Ele influi assim o mundo inteiro Se inventaram de botar um pinico na cabeça Agora é uma semana Tão tudo com o pinico na cabeça E cai daquele que não tiver o pinico Botando na cabeça É verdade Os nossos comerciais Já já se é de volta Tchau, tchau.